Maiar aproveitou a promoção de ventiladores. O calor em Goiás, em setembro, ganha do Maranhão, segundo ela. Eu sou acostumada com o calor, eu sou do Maranhão e tá muito quente, tá insuportável e olha que eu sou acostumada com o calor. Eu tenho na minha casa um ventilador pequeno, mas eu venho aqui em busca de um maior. A aposta dessa varejista de móveis e eletrodomésticos foi colocar ventiladores para vender nas lojas físicas com o mesmo preço da internet. A gente vende em média de 14 ventiladores por dia. Nas últimas duas semanas a gente vendeu mais ou menos uns 200 ventiladores. Já nessa outra loja, os mais procurados são os climatizadores. E aqui também está sendo colocado em destaque para os clientes o ar-condicionado, para quem tem rinite, sinusite. Esses furinhos aí permitem que o ar não saia com um vento tão forte e cheio de partículas que trazem desconfortos. Ginite, sinusite, que tem até alergia daquele vento que sai do ar-condicionado, tem a tecnologia Windfree. Ela já é bem conhecida pelo consumidor e a gente está com um preço muito agressivo nele. A expectativa das lojas é de um crescimento que vai de 20% a 40%, falando dos produtos da linha de ventilação, refrigeração e que melhoram a umidade do ar. Quase todo mundo já deve ter escutado que o El Ninho, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, vai contribuir para o aumento da temperatura em 2023. Isso já está sendo percebido desde o mês de junho. No final de agosto, tiveram chuvas que foram antecipadas. Mas mesmo assim, o comerciante que reforçou o estoque de ventiladores, ar-condicionados, climatizadores, não deve ficar decepcionado. Em setembro agora a empresa se preparou, está com bastante estoque para vender climatizador, ar-condicionado, ventilador, liquidificador para fazer um suco. Então a expectativa é muito grande. O Igor disse que se passar calor, vai ser na rua. Por que em casa? Ainda mais nesse calor de Goiás, a gente tem que ter um ar-condicionado, um ventilador. Todo canto da casa que a gente puder colocar alguma coisinha assim para refrescar, em Goiânia tem que colocar. Então já vou levar aqui o ventilador, o ar-condicionado também. Conseguiram fazer um desconto muito bom, então lá em casa hoje vai esfriar lá em casa.